E hoje é quarta-feira, eu cheguei aqui e disse, eu xixi Maria, e hoje tu tá aqui, por que que tá aqui? Hoje tu é fone, hoje é quatro, tchau, quieta, senta tua cabeça, né Maria? Saudade de você, Maria. Então, olha, eu vi que na nossa receita passada você fez uma... Madeleine. Menina, fiquei com água na boca lá vendo, eu disse, eita, mas a Maria, pelo amor de Deus, eu, hein? Mas hoje, hoje eu ganhei também, ó, sabe o que que eu ganhei? Uma lasanha com massa, e um molho de tomate também, um molho... Caseirinho? Um molho caseiro, um molho refogado, mais rústico, mais rápido também de fazer. Olha aí, Rafael José, vai ganhar um pedacinho, será? Sim, com certeza, aqui do Rafael. A Maria sempre traz a marmita do Rafael José. Gente, então vamos compartilhar aí a receita, os ingredientes com vocês aí que estão nos acompanhando? Vai lá, coloca aí, pra gente já compartilhar, e você aí de casa também fazer junto com a gente. Gente, quem não ama lasanha? Quem não gosta de lasanha, né? Ah, lasanha é muito bom. Lasanha é muito boa. E é uma lasanha, combina com quase todos os dias, você pode comer uma lasanha. É, e é verdade. E a que eu mais gosto exatamente é essa de carne. De carne moída, né? É, eu acho que tem um sabor mais marcante. Ó, 500 gramas de carne moída, 500 gramas de queijo mussarela, azeitona, cheiro verde, pimentão, pimenta de cheiro, cebola, 4 ovos. É pra para a massa. Pra massa, né? Sim. Pronto, faz a massa. E o molho... Molho bechamel. Como é esse molho bechamel? É o molho branco. Ah, é? O molho branco da lasanha, ele é um molho bechamel. É um molho base. Ah, que chama de molho branco. Isso, é o famoso molho branco, ele é o molho bechamel, que é um molho base, ele também tem aí várias variações dele. A partir dele eu faço outros molhos. Ah, tá ótimo. Ó, e tem 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha de trigo, leite, creme de leite, requeijão cremoso e sal. Sal. Tá aí. Gente, são os ingredientes hoje da nossa receita e quem assina é a minha querida Maria, nossa chefe da Leblê Confeitaria, assinando a nossa Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Tomate. É. Ó, e ela tava falando aqui, se eu não coloquei do molho de tomate, mas é super fácil também, né Maria? É, o molho de tomate aqui é o tomate cortado, porque é um molho rústico, né? É um molho mais caseiro mesmo. E aí é o molho de tomate, é o tomate cortado em quadradinho, a gente refoga ele com cebola, alho, tá aqui. Certo. E a gente vai colocando orégano, vai colocando aqui os manjericãs. Gente, ó, o manjericão fresquinho aqui que a gente tem hoje. Já é a coisa mais linda. E vamos deixando ele cozinhar e pelo menos em cinco minutos já tá pronto. É, mas só isso aí. Porque ele é um molho pra comer logo, na hora. Só isso? Só isso. Gente, olha só. Pode até deixar ele cozinhar um pouco mais. Que natural, né? Bem natural. No caso da lasanha, eu vou deixar ele cozinhar um pouco mais, tá? Tá bom. Já comer com um macarrão mesmo, uma macarronada. Pode deixar ele em cinco minutos e já tá pronto. Já tô ansiosa. Então bora lá começar. Maria, aqui você botou manteiga e tá só? Manteiga, cebola, tô refogando. A gente vai fazer o molho bechamel. Ah, pois ótimo. Então, Maria. A massa eu vou fazer depois. Eu vou fazer logo os molhos. Pronto. Então, beleza. Então bora lá. Ó, já veio direto aqui pra mim, pra cozinha, pra eu ver o meu molho bechamel. Achei chique. O molho bechamel. E aqui é o molho de tomate. Ó, o molho de tomate. Maria, e aí ele vai soltando, é? Ele vai soltando, ele vai virar um creminho. Não precisa a gente ficar todo o tempo mexendo? Não, não. Só de vez em quando. Aqui você viu que eu coloquei os manjericão. Aham. Já colocou, né? Coloquei no início, porque ele solta... O manjericão, ele tem um óleozinho natural. Ele vai soltando e vai dar um sabor bem mais gostoso. Sabor e aroma. Aí no final a gente coloca também mais umas folhinhas. Mais umas cinco folhas. Gente, tá lindo. E aqui é deixar cozinhar. E esse molho, Maria, é super rápido? É, esse molho é rápido. Ó. Olha só, gente. Que é o molho bechamel. Molho bechamel. Aqui tem o quê? Tem o trigo, creme de leite. A gente começa com a cebola, refoga. Aham. Aí pega o orégano, esfrega assim na mão, que é pra poder soltar o aromazinho dele. Certo. E aí você coloca o leite e em seguida você molha o trigo pra poder fazer aqui a... Deixar ele grossinho. Ó, na minha passagem lá da última semana em Parnaíba, eu fui fazer um trabalho e aí muitas pessoas falaram comigo, chegaram até mim, comentaram. E aí me disseram, Stephanie, eu adoro a cozinha, né? Adoro as receitas. Gente, e a gente tá sempre tentando trazer pra vocês receitas práticas que vocês possam fazer aí na casa de vocês. Isso que é bem prático. Dá pra fazer. Não é, Maria? E... A massa também é super fácil, né? Começar um novo negócio, né, Maria? Começar um novo negócio, inclusive aqui, ó, você pode fazer e vender já nessas Quem não gosta de uma lasanhazinha, hein? Um almoço. Ô, gente, é delícia, Pedro. Pedro já tá aqui comigo. Ó, Maria, então a gente vai deixar aqui preparando, tá? Lembrando que você pode sempre acompanhar as nossas receitas, tanto pelo nosso canal do YouTube, como pelo nosso Instagram. Então você vai lá, acompanha, já compartilha tudo o que você tiver e quiser também, receitinhas que você queira que a gente faça aqui. Ó, a Maria também vai começar um curso aqui em Teresina, né, Maria? Sim, tá no cantinho doce. Vai ser de quê? Pães artesanais e caseiros. Pães artesanais e caseiros. Para fazer e vender. Tá vendo? E, gente, eu adoro trazer dicas de empreendedorismo aqui. Acho que a gente vai até fazer um quadro aqui também de empreendedorismo, porque tem muita gente que tem medo de tudo, né? E aí a gente, pô, o empreendedorismo, a gente pode empreender em todos os campos, em todas as áreas. O medo é o pior inimigo. Paralisa, né? Para quem quer empreender. Joga pra lá o medo, não pode paralisar, não. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui a massa aqui que a gente tá fazendo. Trigo. Aí tem o quê? Dois ovos? Dois ovos. Dois ovos. Só isso? Só isso. Ô, minha gente, olha, vou postar amanhã a receita de uma pizza que eu fiz, gente. A primeira massa da pizza. Aquela massa era a massa de empadão, né? Era porque era liquidificador, era de liquidificador. Parecia uma massa de empadão. Mulher, eu não sei como é que ela ficou daquele jeito, não. Tia quieta. Eu só sei que foi assim, a primeira, foi o horrível. Mas a gente se quer saber, eu vou fazer de novo. Fiz de novo e deu certo, ficou uma delícia. Ficou. Fiquei toda feliz depois. Ó, eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Porque realmente... E cozinhar é isso, né, Maria? A gente faz a primeira vez. Vai testando. Vai testando, né? É isso que eu disse, rapaz, eu não vou desistir, vou fazer de novo. Fiz, deu certo. Não pode já desistir. Não pode já desistir, né? Bom, aqui você colocou, só tem trigo? Trigo. Aqui, essa massa de macarrão, ela é só trigo e ovos. Você pode fazer só com trigo e gemas. Como é que dá certo, Maria? Só trigo e ovo, minha gente. Dá certo. Dá certo? A maioria das massas, macarrão que você compra, é feito com ovo e farinha. É mesmo? Isso, exatamente. E a farinha, mas aí tem assim, a farinha, depende muito da farinha, né? Qualquer farinha que é boa pra fazer, massa. Essa eu tô usando uma farinha mesmo, comum, que a gente comprou no supermercado. Aham, pode botar, né? Vai lá. Sim, aí é só... Pra gente almoçar pro pessoal de casa. E aí vai fazendo como? Aqui a gente vai misturando, pode ser diretamente na pedra ou aqui numa bacia, num bowl. E aqui você vai misturando, ela vai ficar... Eu deixei um pouquinho da massa aqui pra gente ir colocando, porque é bem mais fácil endurecer a massa com trigo do que amolecer com mais ovos, tá bom? Ah, então você vai mexendo e vai misturando e já eu volto aqui. Estamos quase no finalzinho do programa, mas já estamos... Meu Deus, só é ovo e massa. Ovo e massa. Não, minha irmã. Ovo e farinha. Ovo e farinha. Gente do céu. Meninos, mostra aqui o nosso molho pra gente mostrar como ficou. Ó. E não bota trigo não aqui, Maria? Aqui é trigo. Ah, trigo não, minha irmã. É... Fermento? Não. Não bota fermento? Aqui nós vamos desenvolver o glúten tipo pão. Só que ela vai ficar elástica e não é bom. É, a gente coloca pra descansar na geladeira. Aí aqui tá a nossa massa já cozinhando. Aqui já é uma massa que eu coloquei pra cozinhar. Ela é uma massa de lasanha. Mostra aí pra pessoal ver, Maria. Ela é mais grossa mesmo. Então, ela deve ficar gostosa. Ai, que delícia, gente. Marina, filma aí eu dando tchau pro pessoal de casa. Ó, quero agradecer mais uma vez a Maria, minha querida da Leblê Confeitaria. Beijo. Pedro, um beijo. É sempre bom demais ter você aqui. Gente, tô feliz demais com os meus bolos que eu ganhei. Beijo. E amanhã a gente se encontra com o mais Bom Demais. A partir das 7h40 da manhã eu te espero. Espero você aqui todos os dias. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto